O Jaguaré não para de se renovar e de atrair investimentos. É nesse bairro que vão acontecer os melhores capítulos da sua vida. Story Jaguaré. Localizado em uma das ruas mais conhecidas da região. Próximo às principais vias de acesso e transporte. Com supermercados, restaurantes, faculdades, comércio e serviços. Além de estar próxima à Universidade de São Paulo, com museus e áreas verdes. Morar no Story Jaguaré é contar com tudo isso e muito mais. O decorado é o cenário perfeito para a sua história. E com essa área de lazer, cada dia tem início, meio e final feliz. Conheça o Story Jaguaré. A história da sua vida passa por aqui. E o teste com oeron Rastílio A história de mina A história deưới. E a história de nossa vida não nosәis deetzung. E o seu especialista espera que a humanidade viel teatral nascentam. O que é isso?